Oi meus amores, sejam bem-vindos a um novo vídeo no canal da Letty e hoje estamos aqui com mais uma história. Estou trazendo a mamãe Giganotossauros que acabou de colocar 3 ovos, só que um deles é totalmente diferente. Mas como assim? Qual filhote vai nascer? Então a mamãe começou a ficar desconfiada e ao mesmo tempo muito preocupada. Ela está feliz pelo fato de ter conseguido colocar 3 ovinhos. É muito raro em Giganotossauros colocar vários ovos de uma vez. E isso aconteceu especialmente com essa mamãe Giganotossauros. O que ela não sabe é que o grande inimigo está por perto e vai acontecer uma grande tragédia. Mas se vocês querem descobrir qual o filhote que vai nascer deste ovo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações pra gente bater a meta dos 200 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês, roda a vinheta e vamos para a nova história. Olha, 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 olha. Olha o que acabei de descobrir. Se não é aquela Giganotossauros que havia fugido da outra floresta. Ela colocou ovos, olha. Olha, é sinal de que ela... Mas pera aí, tem algum ovo diferente ali. Tem um ovinho diferente. Hum, eu preciso me aproximar. Vou dar um jeito de atacar ela. Eu lembro muito bem que foi ela, foi quem roubou um dos meus alimentos que eu havia caçado e estocado comida. Durante a noite, ela se dizendo, ela que estava com muita fome, ela veio roubar a minha comida. E hoje eu estou aqui para me vingar. Olá, Giganotossauro. Você lembra de mim? Eu sou o Giganotossauro Spire. Você lembra da comida que você tirou de mim durante uma madrugada? Sim, eu me lembro sim de você, seu Giganotossauro Spire. Mas o que você está fazendo aqui? Você está pensando em fazer alguma maldade? Eu sei que você veio para cá para poder tentar se vingar. Agora eu sou mãe. Eu acabei de colocar três ovos. Por favor, não tente contra mim. Mas, infelizmente, a mamãe Giganotossauro acabou se... Dessa vez. Pois o Giganotossauro Spire veio para se vingar. E olha o que vai acontecer. Giganotossauro, por favor, Fire. Vamos conversar, por favor. Vamos conversar. Venha cá. Vamos nos afastar um pouco dos ovos. Tem um ovo que é totalmente diferente. Não tente fazer mal nenhum aos meus filhotes. Eles vão nascer a qualquer momento. E eu não quero que nada de ruim aconteça com ele. Por favor. Por favor, Giganotossauro. Giganotossauro. Chegou o momento mais prazeroso da minha vida. É acabar com você, suas Giganotossauras. Queime no fogo agora. Eu vi me vingar do alimento que você tirou de mim. Quem você pensa que é? Você não vai conseguir me destruir. Eu sou um Giganotossauro Spire. Sou muito mais forte do que vocês, Giganotossauro Comum. Queime aqui no fogo do magma, Giganotossauro. Agora eu quero ver. Você não vai conseguir me deter. E hoje você que vai ser o alimento do magma. Tome aqui. Ai, eu vou acabar com você. Vou acabar com você. Destruir a sua vida. Sou muito mais forte do que você, suas Giganotossauras. Giganotossauras. Venha me enfrentar. Venha. Eu ainda vou acabar com você. E tentar destruir os seus ovinhos. Além de eu acabar com a sua vida. Você vai perder os seus filhotes. Isso mesmo. Tome aqui. Isso. Vou acabar com você. E vou jogar fogo contra os seus ovos. Tome aqui. Isso. Tome. Eu vou destruir a sua vida. Coitadinha de você, Giganotossauras. Agora é o momento de eu dar um jeito de acabar com esses ovos. Esses ovos dos Giganotossauros. Vamos jogar o fogo neles. E então, infelizmente, o Giganotossauros Fire jogou o seu poder do fogo contra os ovos. Será que vai prejudicar os filhotes que estão dentro dos ovos? A mamãe Giganotossauras está na beira da morte. Será que ela já está morta? E não está vendo? E não vai conseguir salvar a vida dos seus filhotes que estão correndo perigo neste exato momento? Mesmo antes de nascer? Prontinho. Depois que eu já conseguir me vingar... Ninguém mexe comigo. Eu sou Magma Fire, Giganotossauros. E eu consigo me vingar facilmente. Ninguém pode tirar de mim o meu alimento. Eu brigo por comida. Não é fácil conseguir caçar carnes preciosas. Eu preciso manter o meu poder ativo. A minha energia lá em cima, 100%. Minutos foram se passando. Até que... Algo terrível aconteceu. O pequeno filhote, que nasceu totalmente diferente dos seus irmãos, Ele nasceu deste ovo aqui. Isso mesmo. E infelizmente, ele acabou perdendo os seus irmãos. Pois ele foi o único forte que conseguiu sobreviver às queimaduras do fogo do Magma Fire, Giganotossauros. E vocês lembram da parte em que o Giganotossauros Fire estava jogando o seu poder contra os alvinhos? Vamos jogar o fogo neles. E então, infelizmente, os irmãos Giganotossauros não conseguiram sobreviver. Tem uma grande diferença, pois esse Giganotossauros é o lendário Giganotossauros. Foi ele quem conseguiu sobreviver. Ele é um filhote especial e conseguiu chocar deste ovo. Ele é poderoso e muito forte. Agora, vamos ver qual vai ser a reação dele ao ver os seus irmãos mortos e a sua mamãe na beira da morte. Mas o que está acontecendo aqui? Eu não acredito! Os meus irmãos estão mortos! Mas o que foi que aconteceu? Irmãozinhos! Eles chocaram mortos já! Ai, ai! Nossa! Meu Deus do céu! O que está acontecendo aqui? Eu não acredito que eu fui o único que sobrevivi! Peraí, cadê a minha mãe? Peraí, o que é aquilo ali na frente? É uma carcaça de um Giganotossauros adulto! O que deve ter acontecido aqui? Mamãe! Mamãe! É a minha mãe, sim! Eu sou totalmente diferente dos meus irmãos e da minha mamãe! Eu sou um Giganotossauros lendário! Eu sou diferenciado! Mas o que está acontecendo aqui, mãe? Alguém fez mal à minha família! Os meus irmãos também foram afetados por alguma criatura muito forte! Quem será que machucou a minha família? Eu preciso descobrir! Eu estou sozinho! E eu sou um forte Giganotossauros! Eu não sou qualquer Giganotossauros! Eu sou um lendário! Ai, irmãozinhos! O que foi que aconteceu? Já sei! Eu preciso ir à procura! Eu tenho certeza que a criatura que fez mal à minha família não deve estar muito longe! Eu vou dar um jeito de descobrir! Eu vou embora! Ah, mãe! Infelizmente, eu perdi a minha família e agora eu estou sozinho! Eu preciso agora tentar sobreviver! Eu sou um Giganotossauros lendário! Filho! Filho! Volte aqui, filho! É a sua mamãe! Não vai embora! Eu estou morta! Eu não estou morta ainda! O quê? Mamãe! Você está viva, mamãe! Eu não acredito! Ai, meu Deus! Você está viva, mamãe! Eu não acredito! Eu tenho uma mamãe! Ah, mãe! Eu vou te ajudar! O que foi que aconteceu, mãe? Os meus irmãos estão mortos! Os meus irmãos estão mortos, mãe! Eu vou te ajudar! Eu sou um pouco diferente de você e dos meus irmãos! Eu sou um lendário Giganotossauros! E com certeza, mamãe! Eu posso te ajudar! Pode confiar em mim! E por sorte, o pequeno filhote lendário Giganotossauros conseguiu descobrir que a sua mãe ainda está viva! Mas será que os seus irmãos estão vivos ainda? Filho, eu não acredito que os seus irmãos estão mortos! Não! Eu não acredito que aquele magma faio Giganotossauros conseguiu destruir os meus filhotes! Mas você, por ser um lendário, conseguiu sobreviver! Filho, eu preciso de você mais do que nunca! Você precisa me ajudar! Precisamos ir juntos! Você é um lendário! Você pode se vingar! Você pode destruir aquele magma... Ai, filho! Eu preciso sobreviver! Eu estou morrendo! Estou perdendo muito sangue! Me ajuda! E agora, a missão foi dada para o lendário Giganotossauros! Tudo vai acontecer no episódio 2! É uma grande luta! O pequeno lendário precisa ficar atento que aquele magma tem uma gangue de Giganotossauros que trabalha para ele! Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que sai aqui no canal da Letty todos os dias! Espero que tenham gostado do lendário Giganotossauros! Até as próximas e beijos!